Fala pessoal, somos Dupmoto.com.br Hoje mostrando aí o cordão de memória retrátil, tá gente? Da Abus Mostrar aqui, aproximar um pouquinho pra vocês É um cordão que ele serve Pra você poder visualizar que a sua moto está travada Com a trava de disco, tá? Então esse cordão ele pega lá na trava, lá embaixo E quando você já põe a mão na manopra Você já consegue identificar que a sua moto está travada Ele te ajuda a lembrar pra não ocorrer acidentes, né? Você ligar a moto e sair com ela travada Tá? Muito útil, ótimo custo-benefício Ajuda bastante, tá? Na correria do dia a dia A evitar um acidente Pode estar vindo que a gente tem disponível na Upmoto, tá gente? A gente está vindo da Paulista 575, segundo andar, sala 213 Ou nosso WhatsApp que é o DDD11-99806-7042 Esse é o cordão de memória retrátil da Abus Dois Tchau Obrigado.